Pararara! Quase! O Gomes levou aquele frango de novo! Quase soltou pena! A Dilson... A Dilson não foi, não ia conseguir chegar. Não ia conseguir chegar. Mais uma vez, Rogério Lourenço. Perdeu pro Jameli. Zagueiro Rogério, que foi do Flamengo de 92. Campeão em 92. Campeão em... Saiu outra vez... Hernande. Aí, você vê que estão deixando o Hernande correr. Aí, o Hernande se jogou. Se jogou e se deu mal. Rogério Lourenço. Cruzamento do Revers, ninguém chega. Olha aí, toca o gongo. Se... Essa, entra o João Leite a levar mais uma, hein? Toca o gongo! O João Leite ficou rezando pra tocar o gongo. O gongo tocou e vamos encerrando. Obrigado a todos. Perdão aí, se faltou alguns vídeos do jogo de hoje. Mas... Porque a câmera... Outra câmera tá mais ruim. Mas, se Deus quiser... Semana que vem tem Botafogo e Santos. E Grenal. Sem... É... Ausências. Sem... Sem falta. Ok? De vídeo. Muito obrigado, Brasil. Fiquem com Deus. Ótima noite a todos. E, em breve, estamos de volta com o show de artistas. Felicidades a todos. Até a próxima. E, em breve, estamos de volta com o show de artistas. Até a próxima.